Agora o que é que eu tenho que fazer nesta bocadinha? Tenho que ligar no interruptor... Ah, está aqui! Está aqui alguma coisa? Esse é um cofre, uma coisa assim. Ou então não. Olha o que não é. Então... Burt Resistência, Notify, Certificação... Etc. Vou clicar agora para ver o que é que eu tenho que fazer. Vou brincar com isto. Pois... Muita gente! Olha mais outro. 7 anões. Mais as suas mãos. Ah! Tive uma com uma aí na cabeça? Não. O que eu faço agora? Não, pera. Uma chave. E agora? Poder não brincar com eles? Não. Não. O que eu faço? Uh! Spooky. Se é sério, o que eu faço? É sério? Não estou a brincar, é sério. O que eu faço? Tem aqui alguma coisa. Nesta mulher. Vou desligar as luzes. O que eu posso ver aqui? Não tenho nada para ver. Oh! Boa! Espera aí. Está aqui, está aqui. Não, não, não. Basta a cama. Não. As gavetas. Cai lá. Cai para algum lado. Fogo. Talvez eu não posso usar aquela chave. Sem falso. O nome dela. Certificado de nascença e tal. Fala! Olha, não está com beisebol. Não consigo, pois. Obviamente. Eu vou brincar com isto. Eu vou brincar com isto. Chaves. Oh, não tem nada. Porque eu perdi o meu tempo. Espera. Oh, vou. Não consigo fazer isto. Não consigo passar para ver que você sofram. Rest em paz para crianças. Ou crianças. Estou bem. Não consigo fazer isto. Vamos brincar. Tem que aparecer alguma coisa a isto agora. Ah, já sei. Está aqui. Não. Ah, ah, ah. Opa porra, ah uma criança, ah era assim, era frio, tirou-me das mãos, tirou-me a falta das mãos, isso é uma educação, não se deve fazer, acho eu, é um fantasma, fantasma para fazer o que quiser, sem falos, estou a ver muitas fotos, acho que vai ser fotos e tal, não nem nada disso, isso era o cofre que eles diziam que era a combinação que abria, Ah, o cofre, vamos lá ver, 1511, não, ah já sei, vamos experimentar isto, pois, porque eu estava a ver ali a peca de um certificado dela, o que é que tem? Por que? Por que você tem que morrer, mamãe? Eu quero viver, não importa o que. Agora eu estou secando. Olha aí. Já estava no teu cofre. Não estava. Não estava colocado no teu cofre. Nunca seco. Não estava colocado. Puxa a porta. Se conseguir. Não. Puxa. 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 Tem que me aparecer aqui alguma coisa a fim. Olha. Vemos como é que o outro acabou. Vemos a forma que é este. AAAAAH! Se eu quero tirar. AAAAAH! 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 É que ela tem que usar a peraíra The House Found a key for a special key Found a key for a special room Yes Found a key for a special key